O Brasil é o país da inversão mesmo, é um país onde você tem segurança armado na porta de shopping, de loja, de banco para proteger o dinheiro, mas não tem seguranças armados na porta de colégio para defender crianças. E diferentemente aí da esquerda, que deveria estar lutando para enrijecer a pena de criminosos, ela está simplesmente tentando achar um culpado, fazendo ali palco político em cima de caixão de criança, tudo por conta de desafeto político. E diferentemente deles, eu, deputado André Fernandes e Felipe Barros, nós informamos o diretor da Polícia Federal sobre certa organização que está acontecendo em diversas plataformas digitais, onde adolescentes e pré-adolescentes estão ali conversando, se articulando para poder cometer crimes bárbaros como aconteceu hoje em Santa Catarina. E além disso, assinei também o requerimento para poder ser pautado com urgência um projeto de lei na Câmara Federal para que institua seguranças armados na frente de escolas públicas e privadas, como forma de coibir com que esses criminosos cometam mais atrocidades, como infelizmente vem acontecendo aqui no Brasil. Então é um tema que deve ser debatido, deve ser discutido de forma séria, profunda, porque na verdade aí são vidas que estão em jogo. E por fim, quero parabenizar aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele tuitou dizendo que está ao lado da sociedade para poder enrijecer essas penas. Porque aqui no Brasil, diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde esse homem já era um reincidente em crimes, enquanto nos Estados Unidos as penas pré-menor de idade são, por exemplo, como essas daí. Então endurecer as penas, enrijecer a penalidade, faz com que os criminosos não tenham uma sensação tão grande de impunidade como tem hoje aqui no nosso país. E quero deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares que perderam essas crianças, que Deus console aí a vida de vocês. Então, vamos lá.